Pessoal, estou aqui na Câmara dos Deputados e recebemos para a semana que vem uma pauta importante que entrará em votação. Vocês já devem ter ouvido falar. É o PL das fake news. O que isso interessa ao povo brasileiro? Vamos começar falando das escolas que estão sendo ameaçadas. Vocês veem que são fake news que tem nas redes sociais, aos montes, tanto fazendo ameaças como, às vezes, armando, inclusive, arapucas, armadilhas e até violência nas escolas. Isso diz respeito a fake news. Isso precisa ser regulado ou regulamentado. Eu fui indicado pela liderança do governo para acompanhar esse projeto de lei junto ao relator, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Nós temos uso de plataformas que não podem ser mais importantes. Plataformas são todas essas redes sociais, do que as vidas humanas, principalmente a vida de criança. Por isso, as escolas precisam estar também sob proteção. Liberdade de expressão, o presidente Lula disse isso muito bem ao anunciar medidas, não pode ser um vale-tudo, estimulando, inclusive, violência e apologia ao nazismo. Infelizmente, isso tem acontecido. Esses acontecimentos que explodiram agora são fruto de um discurso de ódio, de violência, muitas vezes disseminado nas tais plataformas. O governo Lula toma medidas pontuais. Por exemplo, vai destinar 150 milhões para combater a violência nas escolas. Serão aplicadas multas nessas plataformas, é o que fala o projeto de lei, de até 12 milhões caso elas não removam os conteúdos de violência. Isso protege a família, protege as crianças, protege o povo brasileiro. Eu enviei também ao ministro da Justiça um requerimento solicitando a ele a apuração dos fatos concretos em Minas, da lista do massacre de 35 escolas em Minas Gerais. E vou acompanhar de perto e peço a vocês uma pressão para aprovar o projeto que vai regular as mídias sociais e combater o fake news. Grande abraço a todos, sempre na luta.